Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Jiraki, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Vim, o editor de textos que funciona pelo terminal do Shell. Hoje a gente vai finalizar o nosso estudo sobre buffers no Vim, aprendendo mais alguns comandos para alternar entre os buffers e manipular a nossa lista de buffers aqui do Vim. Então para começar, eu vou abrir de novo lá o nosso arquivo visual.md no editor de textos Vim. Se eu utilizar AskShift 2.ls, eu vejo agora que eu estou com o arquivo visual.md aberto, o cursor está na linha 3 e ele é o meu buffer ativo. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais dois arquivos para a gente utilizar uma lista maior no Vim, uma lista maior de buffers no Vim, e ver como a gente pode fazer essa alternância e manipulação dos buffers. AskShift 2.z, vou abrir o meu arquivo exemplo.c, vai ser o meu segundo buffer, AskShift 2.z, vou abrir aquele arquivo raytrace.c que a gente estava utilizando nas aulas anteriores, vai ser o meu terceiro buffer. E agora eu vou exibir a lista de buffers, AskShift 2.z, eu vejo o seguinte, eu tenho o primeiro buffer aqui, visual.md, ele não tem nenhum símbolo, eu tenho o buffer 2, o cursor está na linha 2, é do meu arquivo exemplo.c, e o buffer 3, que é o meu arquivo raytrace.c, o cursor está na linha 36, e ele é o meu buffer ativo, é o meu buffer 3 aqui, que é o arquivo raytrace.c. Eu percebo o seguinte, que o arquivo que tem a hashtag, ou seja, para o qual eu posso alternar, é o meu buffer 2. Vamos tentar agora utilizar a ctrl 6 para fazer essa alternância entre o buffer 2 e o buffer 3. Vou apertar aqui, ctrl 6, eu voltei para o buffer número 2. Se eu apertar ctrl 6 de novo, eu venho para o buffer 3. Ou seja, eu estou alternando entre os dois últimos buffers, que é justamente o que está indicado lá na minha lista de buffers. O buffer 2 é o que eu posso alternar, e o buffer 3 é o meu buffer ativo. Se eu apertar ctrl 6, eu venho para o buffer 2, AskShift 2.z, Agora eu estou no buffer 2 ativo, e o buffer 3 é o meu buffer para o qual eu posso alternar. Bom, Rodolfo, mas e se eu quiser me mover para o buffer número 1 de volta? Para o meu buffer no início da minha lista, como é que eu faço? Para isso, eu posso utilizar simplesmente o número do buffer. AskShift 2.z, b, 1. Esse 1 é o número do buffer, então eu quero alternar para o buffer número 1. Vou apertar enter, e eu retorno para o meu primeiro arquivo aqui na minha lista de buffers, que é o buffer número 1. AskShift 2.z de novo, eu vejo agora que o meu buffer número 1 é o buffer ativo, o 2 é o buffer para o qual eu posso alternar, utilizando o ctrl 6 ou bp e bn, como a gente aprendeu nas aulas anteriores. Nessa aula agora, a gente vai aprender também a fazer o checkout de um arquivo. O que é esse checkout? Vamos dizer, por exemplo, que eu faço uma alteração nesse buffer número 1. Então aperto O, vou fazer uma nova alteração. Por algum motivo, eu não desejo que essa alteração permaneça. Eu desejo que todas as alterações que eu fiz agora no buffer 1 não sejam salvas. E eu desejo que esse arquivo retorne para o estado anterior às alterações que eu fiz, ou seja, para a última vez que eu salvei o arquivo. Para isso, eu utilizo esc, shift 2 pontos e, de edição, ponto de exclamação. Ao apertar Enter, simplesmente o vim vai retornar o arquivo para o último estado salvo. Ou seja, o estado em que eu não fiz nenhuma alteração nesse arquivo. E isso equivale a fazer o checkout do arquivo. Vocês têm que ter muito cuidado com esse comando, porque vocês vão acabar perdendo as alterações que foram feitas. Então usem esse comando caso vocês queiram retornar o arquivo para o estado anterior, sem preservar as alterações. Por fim, a gente vai agora aprender a fazer a deleção dos buffers na nossa lista de buffers. Eu venho aqui, esc, shift 2 pontos, ls. Listei aqui a minha lista de buffers. Eu tenho o buffer 1, 2 e 3 aqui na minha lista. Eu posso deletar um buffer específico. Então, para isso, eu utilizo esc, shift 2 pontos. Vamos dizer que eu queira deletar o buffer 2. Coloco o bd, 2. Apertei enter aqui. Esc, shift 2 pontos, ls. O buffer 2 foi apagado da minha lista. Só tenho o buffer 1 e o buffer 3 agora. Se eu quiser apagar o buffer atual, posso utilizar esc, shift 2 pontos, bd. E aí o buffer atual será apagado. Esc, shift 2 pontos, ls. Eu vejo que só fiquei agora com o buffer 3. Percebam o seguinte, que para deletar um buffer, primeiro eu preciso salvar as alterações. Se não o vim, ele vai exibir um erro e me impedir de fazer essa deleção. Vamos fazer o seguinte. Para exemplificar isso, eu vou abrir de novo o arquivo visual.md com esc, shift 2 pontos, e, espaço, nome do arquivo. Esc, shift 2 pontos, ls. Agora o meu visual, ele foi aberto. Ele é o buffer ativo. Ele continua como buffer número 1 aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma alteração. Aperto o, alteração, esc. Vou tentar deletar esse buffer. Shift 2 pontos, bd. Aperto o enter. O vim vai me dizer que eu não posso fazer, eu não posso deletar esse buffer, porque eu não salvei a última alteração, a última mudança feita. Porém, eu posso utilizar o ponto de exclamação para forçar o vim a apagar esse buffer, perdendo as alterações que eu fiz. Para isso, eu utilizo esc, shift 2 pontos, buffer, delete, bd, ponto de exclamação. Então, aperto o enter, ele apagou o buffer e não preservou as alterações, as últimas alterações feitas. Então, esses comandos de deleção e de forçar o vim a fazer determinada coisa, vocês têm que usar com sabedoria para evitar perder alterações importantes no código de vocês. Ok? Eu sei que ficou bem complexo essa aula, tem vários comandos aqui para manipular os buffers no vim. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso apoia-se. E aí E aí E aí